Salve, salve galera! Estou todo suado de subir esse morro aqui, brabo demais pessoal, muito quente. E é isso aí galera, pessoal, vou falar uma coisa para vocês, quando a gente posta um vídeo de montanha e a galera só assiste às vezes até o meio, vou dar um recado para vocês, a parte melhor está no final pessoal, o visual, as coisas mais interessantes, está no finalzinho, então assista até o final que você vai se surpreender com o visual da trilha, a gente marca a trilha, vai marcando, mas quando chega no final é que tem o visual, tem isso aqui, ó, ó, aí se você não fica até o final, você não vê isso aqui não, hoje tu está vendo que eu estou mostrando, mas não é sempre não, é isso aí galera, vou fazer aquele pedido para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar, ative o sininho, interagam o máximo possível, indique um amigo para participar do nosso canal, canal, fala para ele o quanto o nosso canal é bem interessante, bem legal e tem conteúdos super top. E é isso aí galera, vem com a gente aí que o vídeo vai começar. Aqui tem mais uma trilhinha, estava escrito ali sede, será que é a sede da chácara? Aqui tinha uma casa, não tem mais, só tem a ruína. Vamos lá, vamos subindo. Olha que chó. Ai, que bonito hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. A plaquinha estava escrito sede. Não sei se tem mais alguma coisa Olha O visual Aqui de cima Que show Olha a altura disso aqui galera Muito alto Alto pra caramba Visão De cima de Niterói Show galera Vamos partir Tem uma outra entradinha ali Vamos ver o que tem na outra Aqui não tem nada Só o visual Top demais Subindo Subida aqui é punk Isso aí galera Tô bem ofegante Que eu tô subindo bem rápido Que eu deixei a bike lá embaixo Trancada Mas É o mesmo trancado Eu não consigo Subida bem forte Estão chegando aqui Na parte mais alta Deve ser aqui em cima Vem comigo De lá De lá A gente vai pegar um visual Tremendo De Niterói E aí galera Estão curtindo o passeio Tremendo visual Dia lindo E aí a gente vai mostrando pra vocês Tem trilha pra todo Tem trilha pra todo Contra a larda Consegui nem falar direito Mas tem Muita trilha Caramba Que sol E olha que eu tô entre sombra Vamos subindo Toca pra cima Eu vou até no final dessa reta Se tiver mais subindo Mais um Um take Já tô chegando Eu falei que não ia Mas Sempre Tem aquela coisa Vai mais um caso Visual top Hoje eu vou mostrar pra vocês Esse morro aqui Depois eu vou dar a pesquisada E vou ver qual o nome Desse morro aqui Que eu não sei Tá pessoal Vambora Vambora Um outro Dois Top demais Vambora 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 Agora eu vou dar um jeito aqui 60 graus Pra você Curtir o visual Um pouquinho de seu almoçal Vambora 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 Que pessoal Aqui tá uma estrada Pra uso aqui de serviço Vamos ver como é Que visual Que tem pra cá A gente vai fazer a descida Isso aí pessoal Tô debaixo de uma torre De eletricidade Uh show Cada dia a gente vai mostrar Uma coisa diferente pra vocês E hoje eu tô nesse morro aqui Aqui na chácara Do aqueduto da Vila Vintém Mas Pessoal Eu vou estar separado Porque isso aqui é um monte Não Aí eu vou botar Um outro vídeo Senão vai ficar muito longo Esse aqui já tá dando 15 minutos Né E agora a gente vai descer Marcar mais uma Uma descida ali de frente Pra vocês sentirem O visual E daí a gente vai organizar a descida Vai comigo Caçadores de aventura Sempre Olha que show galera Que visual incrível Isso aí Olha só Que visual incrível Deixa um abraço Pra todos os inscritos E o não inscrito Que chega Assiste nossos vídeos Aí Mas É que a gente sabe Que gosta também Mas é isso aí pessoal Vou deixar vocês Com essa última passada Aí no visual Pra vocês curtirem É isso aí pessoal Forte abraço A todos E até o próximo vídeo Hoje a gente tá nesse morro aqui Em Niterói Ó Que show É isso aí galera Forte abraço É isso aí pessoal Me despedir ali Mais Eu vou dar mais um Uma mostrada aqui Uma descida Aí eu vou me despedir De vocês de novo Porque Vale a pena né Ó Olha Curtiu esse visual E mais um bocadinho né Ó Não custa nada Vai descendo aqui E vamos curtindo aqui Olha que show Tremendo visual Lugar muito bonito Sabe quando eu venho ali Da Da ponte Rio Niterói Eu fico olhando Esse morro aqui pessoal Ele fica do lado direito Tá Quando você estiver terminando A ponte Rio Niterói Ele fica do lado direito Eu sempre tive vontade De vir nesse morro Aí hoje Consegui Lá o fundo É a pedra do elefante Costão Tá com a tiara ali Ó Olha o costão ali Mordando durinha também Vamos que vamos né pessoal Vamos curtir Um pouquinho de Niterói E é isso aí Você que ama a natureza Você que ama Viajar Curtir Vai curtir Esse visual Com a gente aí Caçador de Aventura Vem como uma proposta Muito boa De trazer entretenimento Cultura né É Alegrar né Um pouquinho O dia a dia Do pessoal Sempre Todo dia Às 11 horas Tem um vídeo estreando Então Senta lá Assiste Pode curtir Comentar à vontade Galera O canal é tudo de vocês Show de bola A Tähr A T закончina A T Rockefeller A Tinta É P Wade A Tinta A CIDADE NO BRASIL